Boa tarde pessoal, Rádio Web Região Oeste de Santa Maria está nesse momento na Teneves, no trevo que dá acesso a Teneves. A gente está trazendo uma história aí do nosso amigo Paulo Roberto, roubaram, sumiu o cavalo dele ou ele está por aí perdido, se alguém souber de alguma coisa, ele vai passar alguns detalhes para nós, como é que aconteceu isso, que dia aconteceu isso. Aí meu amigo, Paulo Roberto, como é que foi? Ele sumiu, roubaram? Me levaram lá do campo, sábado de noite, e eu procurei por tudo aqui na volta, e aonde eu imaginava que ele podia estar, eu fui em todos os lugares, e eu acho que me roubaram, se ele tivesse sumido, ele já teria aparecido, porque ele todo dia, quando soltava ele, ia na frente de casa, relinchar, para dar boia, né? É acostumado com boia de ponte, então ele vinha para a porta de casa. Pelo que eu fiquei sabendo, esse cavalo é um cavalo de estimação. É, esse aí faz 11 anos que eu tenho ele, meus dedos, por nada. Imagina. Então assim, tu usa ele para trazer teu trabalho? É, eu trabalho um dia sim, dia não com ele. É um cavalo bem tratado, gordo. Bem tratado, bem gordo. É um cavalo pelo gateado, e para diferenciar todos os cavalos, é o único cavalo que tem o casco quadrado, as duas patas de trás. É bom falar detalhes, que aí, se alguém avistar. É o único cavalo que tem as patas quadradas, que no caminhar ele rasca o casco dele. Então tu tem esperança que ele apareça ainda? Eu tenho esperança ainda, né, Tchê? Aí tu imagina que ele pode estar aqui na região ainda? É, se me roubaram, pode ter levado para longe. Porque se ele tivesse fugido do campo, ele já tinha aparecido na porta de casa. Tá bom, Paulo Roberto. Paulo Roberto, me passa o número do WhatsApp, se tu tiver aí. Fala bem alto. É, 999-07-07-48. Tem algum endereço que, se alguém achar, poder levar no teu endereço? É, na Engenheiro Roberto, lá, o número 10. Número 10. Tá, Paulo Roberto. Atrás do Mercado do Gringo. Então tá. Paulo Roberto, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar esse vídeo na rede social, para ver se chama a atenção de alguém que... Cara, se as pessoas verem ele por aí, nós vamos deixar o teu número na descrição ali do vídeo, para as pessoas se verem, acharem, ligarem para ti. Porque, como tu falou, é um animal de estimação, um animal bem cuidado, e tu usa ele para o teu trabalho, e vem alguém e leva, ou ele está perdido por aí, mas nós vamos fazer de tudo para tentar te ajudar. Tá, meu amigo? Feito, garoto? Vocês viram, pessoal, o rapaz está aí trabalhando, honestamente, o cavalo dele sumiu. Qual é a cor dele mesmo? É um cavalo alazão. Alazão. Não, gatiado, gatiado. E tem um nome, ele se chamar por nome, ele vem? Ah, é só chamar o nome dele, Guri, que ele vem e ele chama. Ah, isso é muito bom isso aí, de repente alguém chama ali, Guri, e aparece o cavalo. Não, eu chamo ele pelo nome, ele levanta as orelhas e vem. Então tá, Paulo Roberto, muito obrigado aí pela tua entrevista. Vocês viram, pessoal, então assim, compartilha esse vídeo aí, que chegue aí no máximo de pessoas que puderem, a gente vai tentar fazer alguma coisa para achar esse cavalo. O homem está desesperado, é um animal de estimação, um animal bem cuidado. Então assim, gente, vamos ajudar, vamos compartilhar, vamos tentar achar esse animal. Rádio Web, região Oeste da Tamaria, trazendo informações para vocês a qualquer hora, em qualquer lugar.